O que é o canal BPV? O que é o canal BPV? O que é o canal BPV? Porque hoje nós vamos presentear mais 10 pessoas com essa licença. Cada licença, no caso a licença que você vai ganhar, ela te dá direito de você utilizar o programa durante 6 meses totalmente gratuito. A versão paga, tá? Você vai ter a versão paga, todos os recursos durante 6 meses. Eu quero falar pra vocês também que esse vídeo é um oferecimento aí da Brascom, que é a internet aqui do canal. Pra mais informações da empresa, o link se encontra aí na descrição, tá? Os contatos da empresa e tudo mais. Ó, o YouTube tá notificando. Eu peço a você compartilha essa live. Compartilha agora aí lá nos grupos que você faz parte, no WhatsApp. Enfim, vamos compartilhar pro YouTube também chamar mais pessoas, pra gente poder falar aqui as coisas que eu quero falar hoje com vocês. Hoje eu vou mostrar passo a passo, passo a passo, como você faz pra configurar esse programa. Perdão. Que no meu ponto de vista, é assim, é um dos melhores programas aí de otimização que você pode usar aí no seu computador. Esse realmente ajuda bastante. Estamos aí com 250, o YouTube tá notificando, né? Ó, pessoal, aquela meta bacana, tá? Mil likes aí. Ajuda aí, eu conto com você pra gente bater essa meta. Bom, deixa eu falar com vocês aqui, já tirar uma dúvida. Semana passada, falei algumas coisas do programa e algumas pessoas tiveram algumas dúvidas. Uma das dúvidas foi a seguinte. Acho que foi até o Hélio, que é inscrito aqui do canal. Ele falou assim, Leonardo, eu tenho o Advanced Sistercare 11, a versão paga, eu tenho a licença. Mas não tá atualizando pra versão 12. Eu entrei em contato com o gerente lá da Iobit, da empresa Iobit. E ele me passou o seguinte. Ele me passou que o certo é automaticamente você receber a atualização e mudar pro 12. Se você não receber a atualização, você tem que tentar desinstalar a versão 11 e instalar a versão 12. Instalando a versão 12 e se porventura ela ficar free, aí você pode utilizar a mesma licença que você estava utilizando lá na 11, que vai ativar o 12 também. Então, é simples assim. Isso aí que ele me passou, tá bom? Outra coisa. Eu vou mostrar pra você aqui agora como que você faz pra participar do sorteio. Já estamos aí com 330 pessoas. Vai notificando. Eu peço ao pessoal aí, os moderadores, eu vou mudar agora pra outra tela. Que vocês, por favor, vão avisando as pessoas que vão entrando, tá? Que o link do sorteio tá aí e que daqui a pouquinho eu já vou sortear as licenças. Eu vou trocar aqui pra tela do sorteio. O link está aí na descrição, tá? Pra você vir pra essa tela aqui que eu vou te mostrar agora. Essa é a tela do sorteio. Então tá aqui. Tá tudo explicadinho aqui. O que você... O programa, né? Enfim. As informações aqui. Algumas informações do programa. E lembrando a você que daqui a pouquinho eu vou estar mostrando como que você faz pra configurar. A melhor configuração aí para o Advance Sister Care. E também, assim, eu vou mostrar as coisas que você pode fazer lá que vai melhorar aí o rendimento e o desempenho do seu computador. Pra você participar e ter a chance de ganhar uma dessas 10 licenças, é simples. Você vai entrar no link do sorteio. Tá aqui tudo direitinho. Primeira coisa que você faz é logar aqui, logo aqui, ó. Ou com o Facebook ou com outra conta aqui. Eu vou logar com o Facebook. Com o Facebook. Ó, ele já fez o login. Eu já estou logado já. Aí eu vou vir aqui nesse envelope de e-mail, tá vendo? Aí o que você vai fazer? Você vai colocar aqui o seu nome completo. E o e-mail de contato. Esse e-mail aqui precisa ser válido. É através desse e-mail que assim que acabar a live, eu vou enviar a licença pra você que ganhar, tá? Então, você botou aqui, ó. Preencheu os dois aqui. Marca essa janelinha pra você ser notificado, né? Enfim, do resultado do sorteio. Essas coisas assim. Aí você vai e clica aqui, ó. Save. Pronto. Fez essa etapa. Aí você vai partir para os requisitos. São dois requisitos, tá? Primeiro requisito é você ser inscrito aqui no canal BPV. Vai te dar direito a uma entrada. Você clica aqui, ó. Mais um. Aí vem aqui em subscribe. Aí você vai ser redirecionado para o canal BPV. Se você ainda não é inscrito, aí você se inscreva aqui. E se você já é inscrito, aí você só vai voltar para aquela tela do sorteio, ó. Como eu vou fazer aqui, ó. Fez isso aqui. Aperta em continue. E pronto. Veja que aqui onde estava mais um em verde, ficou uma setinha em azul, tá vendo? A seta em branco e o fundo azul aqui. Então, você já cumpriu o primeiro requisito. Segundo requisito é você ser inscrito no canal Sayro Digital do meu amigo Daniel. Um abraço aí pra você, Daniel. E o Daniel em breve vai estar conosco aqui na live BPV de segunda-feira, tá? Estou pra marcar aí uma live especial aí com a participação do Daniel. Ó, você vai clicar aqui no mais um. Subscribe. Aí você vai vir aqui para o canal Sayro Digital. Mesmo procedimento. Se você não é inscrito, se inscreva. E se você já é inscrito, como eu sou, aí o que você vai fazer? É só você sair do canal aqui, ó. Volta para a tela do sorteio. E aperta aqui, continue. Simples assim. Tá vendo? Não tem como errar. Ó, ficar os dois aqui em azul. E aqui marcando duas entradas, você já está participando do sorteio. Tá? E lembrando que daqui a pouquinho eu vou estar fazendo aí o sorteio pra vocês. Vou estar sorteando aí. Tá? Bom, eu vou passar agora, pessoal, para as configurações aí do Advanced Sister Care. Deixa eu só botar aqui na tela, pra poder compartilhar com vocês. Você que já tem o programa, Leonardo, eu não tenho o programa ainda. Eu posso baixar a versão gratuita? Pode. Eu vou te mostrar como que você faz, tá? Espera aí só um instantinho. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Pronto, ó. Já estou com a tela compartilhada. Tá vendo? Aqui está a live. Aí você vai descer aqui pra descrição da live. Geralmente tá assim, ó. Mostrar menos, né? Tá assim, pequenininho. Aí você vem aqui, ó. Mostrar mais. Aqui, nessa parte aqui, tá o link do sorteio. Tá aqui, ó. Primeiro link aqui, ó. Sorteio. Tá vendo? Aqui mais abaixo tem a super promoção BPV. Que você ganha, você no caso, ao comprar licença de um ano, pra três PCs, você ganha um programa gratuito. Que é o Protect Folder. É um programinha que você pode botar sem todas as pastas aí do teu computador. Aí, pras pessoas acessarem, a pessoa vai precisar da senha que você colocou. Esse programa, ele vai gratuito. Tá? Então, é a super promoção aqui, BPV. Aí, esse link aqui. Agora, pra você baixar a versão de teste, pra você baixar a versão gratuita do Advanced Intercare, que é muito boa também. Você vai vir nesse link aqui, ó. Baixar o novo Advanced Intercare 12. Aí, você clica aqui no link. Você vai ser redirecionado aqui para o site do Sairo Digital. E por que que eu botei pra direcionar pra cá? Porque aqui ele tem um tutorial também, ó. Ele mostra aqui todas as novidades dessa nova versão, as novas funções. Tudo aqui pra você analisar aqui e ver tudo direitinho. Tá? E pra baixar, é só você clicar aqui no botão verde, ó. Baixar. Ele vai já abrir uma tela perguntando aqui onde você quer salvar. Aí, você salva e instala. É aquela instalação simples, tá? Sem problemas. Você pode instalar aí tranquilamente. Deixa eu passar aqui pra tela. Pronto. Pronto. Aqui está o programa, pessoal. Deixa eu ver aqui se tá tudo direitinho. Tá. Tá tudo direitinho. Ó. Estamos aí com 266 likes. E estamos com 350 pessoas. Você que ainda não deixou o like, não esqueça, tá? Deixa pro final, não. Que, de repente, no final você esquece de dar o like. Bom, você que já baixou o programa, já tá com ele instalado aí tudo direitinho. A primeira coisa que você vai fazer é marcar aqui tudo, tá? Ele vem com algumas funções aqui só marcadas. Você vem aqui, ó. Selecionar tudo. Aí ele vai marcar tudinho. Primeira coisa que você vai fazer. Vem aqui em acelerar, ó. E observe aqui, pessoal. Modo turbo. Toda vez que você for utilizar o seu computador. Ou pra você trabalhar, ou pra você jogar, você venha nessa parte acelerar. Abre o seu advance se você quer. Vem aqui na parte acelerar. E você vai ligar aqui, ó. Tá vendo? Tem um botão aqui, ó. Ligar. Aí você bota aqui nessa setinha. Aí veja aqui, ó. Ligar. Modo trabalho. Modo de jogo. Ou modo de economia. Se você ligar no modo de economia, ele vai economizar. Ele não vai ter um desempenho muito bom, não, tá? Aqui é mais pra você economizar energia. Então, o desempenho melhor está aqui no modo de trabalho e no modo de jogo. E por que que vai melhorar o desempenho? Porque o Advance Sister Care, automaticamente, ele vai desabilitar serviços inúteis aí no teu Windows. Serviços que você não está utilizando. E automaticamente, isso aí vai melhorar o desempenho aí pra você no jogo ou no seu trabalho. Se você vai fazer uma edição, o que que você for fazer vai melhorar, tá? Eu vou ligar aqui rapidinho, ó. No modo trabalho, ó. Clica aqui no modo trabalho e ele tá ligando, ó. Ó, ligou. Tá dando aqui, ó. Tá vendo, ó. Serviços. Ó, ele parou aqui, ó. Cinco serviços e apps, tá? E economizou uma memória RAM aqui. 602 MB de memória RAM. Então, isso aqui é uma das primeiras coisas que você tem que fazer aí no seu computador. Bom? Outra coisa também interessante é essa aba otimização profunda. Se não tiver, se tiver alguma coisa pra otimizar, o programa ele vai te mostrar aqui. No meu caso, tá mostrando que já está otimizado. Se não estiver otimizado o seu sistema, ele vai mostrar aqui aquilo que você precisa otimizar. E vai ter um botão aqui, otimizar. Aí é só você clicar em otimizar, ele vai otimizar. Também vai te dar ganho de desempenho. Tá bom? Vamos voltar aqui pra essa aba. E vamos vir agora aqui, ó. Agora é pra você configurar o seu Advanced Sister Care. Você vai vir aqui nesses três tracinhos. Clica aqui. E tem aqui, configurações rápidas. E embaixo, configurações. Você vai vir em configurações. Aí vai abrir essa aba aqui. Presta atenção agora. Ó, configurações gerais. Essas janelas aqui, por padrão, elas vêm marcadas. Eu desmarco. Porque eu gosto de usar o programa, eu utilizo ele todo dia. Sempre quando acabo de trabalhar, eu boto ele pra fazer a limpeza, aquela coisa toda. Tá? Por isso que eu uso desmarcado. Primeiro, eu não gosto aqui, ó. Minimizar para a área de notificação ao fechar o programa. Quando eu fecho o programa, eu quero que ele feche por completo. Se você deixar essa janela aqui marcada, ele vai continuar aqui em segundo plano. E nessa janelinha aqui, ó, de baixo. A janelinha aqui de notificações. Ele vai ficar ali ainda. E ele vai ficar ainda trabalhando, tá? Então, eu não gosto de deixar. Aí, esse é o critério. Ó, iniciar automaticamente com o Windows. Se você deixar marcado, toda vez que você entrar no Windows, ele vai iniciar junto com o Windows. E isso pode dar um atraso na inicialização, na sua inicialização. Não é bom você deixar programas iniciando junto com o seu Windows. Então, também eu te aconselho a deixar desmarcado. Esse negócio aqui pode deixar desmarcado. E esse aqui, ó. Ativar o monitor de desempenho. Eu também deixo desmarcado. Tá? Quando você marca aqui, ó. Eu vou marcar aqui e vou aplicar, ó. Ele vai aparecer. O monitor aparece aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Deixa eu tirar aqui para você ver. Deve estar na... A minha webcam deve estar na frente. Tá vendo aqui, ó. Tô arrastando ele aqui, ó. Então, esse aqui é um monitor de desempenho. Para você ficar olhando, vendo. Eu não vejo necessidade de usar isso aqui. Lógico, você também tem funções por aqui. Você pode clicar aqui, ó. Tá vendo? Ele limpa, ó. Limpou, ó. Ó, a memória é liberada. 201 MB. Se você clicar aqui também, ó. Ele abre uma mini janelinha aqui que você pode também estar fazendo operações por aqui. Mas eu vou te ser sincero. Eu não gosto desse negócio ligado, tá? E lembrando também que esse monitor aqui, ele fica consumindo em segundo plano. Porque para ele trabalhar, ele está consumindo o recurso do seu computador. Então, a minha configuração é essa. Eu deixo aqui tudo desmarcado, essa parte aqui de cima. Vamos passar aqui agora para proteção em tempo real. Essa proteção em tempo real é muito interessante você tê-la ativada. Só que essa proteção em tempo real é só para quem tem a versão paga. Você que tem a versão gratuita, você não tem essa opção aqui liberada. Então, para você que tem a versão paga, você pode marcar ela porque ele vai funcionar como anti-spower, ou anti-malware, anti-adware. Qualquer desses wire aí, tá? Da vida. Então, o que acontece? Porque o antivírus, pessoal, o antivírus, ele é programado para embarrerar aqueles vírus que vai danificar o teu computador. Entendeu? Agora, esse negócio de spower, que fica armazenando dados de navegação, esse negócio de hardware, que pega e coloca anúncios no teu computador, ou malware, tem antivírus que às vezes deixa passar, não pega. Porque propriamente, digamos assim, que não é a função dele. Então, por isso que você precisa ter um anti-malware. Por exemplo, se você tem o malwarebyte aí, instalado no seu computador, você pode deixar desmarcado isso aqui, porque ele vai fazer basicamente a mesma função. Como eu não tenho mais aqui, o malwarebyte, eu deixo ele marcado aqui, tá? Para ele fazer a proteção em tempo real. Vamos lá. Baixando aqui. Aqui tem, ó, remoção de spower. Aí eu deixo desse jeito aqui. Qualquer coisa, aqui já está no padrão, tá? Aqui eu deixo mais ou menos o padrão. Aí tem isso aqui, ó, ativar a detecção completa. Você só pode ativar se você tiver a versão Pro. Outra coisa que eu achei interessante no Advanced Easter Care, né? Eles antigamente não botavam, agora estão botando. Que tudo aquilo que é Pro, aparece do lado. Então você fica bem ciente da diferença. Você fica por dentro das diferenças entre a versão gratuita e a versão paga, que é a versão Pro. Agora, meu querido, de antemão, eu falo para você, né? Porque tem muita gente que fala assim, Leonardo, mas eu não quero usar a versão paga. Eu achei caro, eu acho que não vale a pena, não sei mais o que. Eu posso utilizar a versão gratuita? Você pode utilizar a versão gratuita tranquilamente, que é muito bom e vai te dar os benefícios da otimização. E várias coisas aqui que você vai ter direito. Então vamos descer mais aqui, ó, limpreza de registro. Aí também tem aqui, ó, ativar a limpeza profunda. Eu deixo marcado, porque é a versão Pro. Se você não tiver a versão Pro, aí você não pode marcar, mas tem toda essa limpeza aqui que está marcada. Selecionada aqui, isso aqui vai fazer também. A versão gratuita faz. Limpeza de privacidade. Isso aqui eu também não mexo. Aqui eu também não mexo. Otimização do sistema. Isso aqui é só para quem tem a versão paga. Ele faz uma otimização. Então aqui, ó, você pode aqui, ó, você pode escolher aqui, ó, usuário diário, que é o usuário doméstico, né? Ó, desempenho superior, que é o que eu uso, usuário doméstico. Tem aqui, ó, trabalho de escritório, usuário de negócios. E servidor, usuário de negócios. Eu utilizo esse aqui, desempenho superior, usuário doméstico. Mais o que aqui? Otimização também de internet. Também só para quem é Pro, tá? Aí você pode estar escolhendo aqui qual é a tua rede, ó. Aqui tem DSL, tem LAN, tem modem, né? No caso, eu boto fios, que fios é fibra ótica. Você que tem fibra ótica, bota fios aí. A minha Brascom é fibra ótica. E tem essa aqui, ó, ativar otimização avançada de rede. Também é uma função muito bacana. Só que, infelizmente... Bota o barulhento, tá passando aqui. Só que, infelizmente, só tem na versão paga. Para você ativar, tá? Mais o que aqui? É reforço de segurança. Aí tem o reforço básico. Observe que eu não boto aqui, ó, o reforço profundo. Eu poderia colocar, mas eu deixo já no básico. O básico tem... Para você que tem a versão free, tem o básico aí tranquilo. Otimização do sistema. Aí aqui você... Otimização não. É, é, é... Otimização do sistema. Aí você tem aqui o negócio de fazer backup. Eu não utilizo isso aqui, tá? Aqui eu também não mexo. Agora uma coisa interessante aqui, ó. Otimização de disco. Presta atenção. Tanto faz se você tem HD ou SSD. Você pode utilizar isso aqui, tá? Porque quando você tem um SSD... No meu caso aqui, eu tenho SSD. Então eu vou deixar aqui, ó. Ativar manutenção automática. Eu deixo ativado aqui, tá? O que que acontece? Ele vai fazer essa manutenção automática. Vai fazer uma otimização no meu SSD. Se você tem HD, ele vai desfragmentar e otimizar. Leonardo, mas não tem risco dele desfragmentar o meu SSD? Não. O programa é inteligente. Ele vai entender que você tem um hardware SSD. E ele vai só fazer a otimização. Que também dá um reforço aí no seu SSD, tá? Então é muito bacana isso aqui. Existem outros desfragmentadores que você não pode utilizar porque ele só faz desfragmentação. Então se você utilizar no seu SSD, não tem precisão de fazer isso. Só pra quem tem HD. Aqui também eu boto aqui marcado, tá? Depois você vai dando pause e veja aí as marcações. E aqui pra baixo eu não mexo em nada. Então a configuração é mais ou menos assim. É assim que eu faço. E pra você fazer aqui examinar, eu não sei se vai atrapalhar, mas deixa eu botar aqui. Você selecionou tudo aqui, deixa tudo selecionado. Aí você bota aqui, clica aqui e ele vai fazer o exame. Deixa eu ver se ele tá atrapalhando aqui. Porque às vezes pode agarrar alguma coisa. Ó, ele vai fazer aqui o exame direitinho. Tá vendo aqui ó, problemas de privacidade. Ele vê aqui os arquivos inúteis. Pode ficar despreocupado que ele não vai apagar nada necessário pra você. Tem gente que fica falando, ah não, o programa apagou isso. O programa só apaga lixo, cópias, essas coisas. Aqui ó, erros em atalhos. Não tem atalho, né? Que você, muitas vezes, é um atalho de um programa que não tá abrindo mais. Então o Advanced Stack, ele corrige isso aí. Tá? Ele corrige esse problema também. Aí tem erros no registro. ameaças de malware. Mais o que? Ó, melhorias da internet. Até a versão gratuita, tá? Então você que tem a versão gratuita. Tudo isso aqui que ele tá fazendo aqui, ele vai fazer aí no seu. E o interessante também, enquanto ele tá fazendo aqui, deixa eu conversar um pouquinho com vocês. Ó pessoal, aí daqui a pouquinho, vamos fazer o sorteio, hein? Daqui a pouquinho. Deixa eu só acabar aqui, já vou sortear. Já vou sortear aí pra vocês. As 10 de licença. Então deixa eu falar aqui com você. O que acontece? Eu trabalho aqui todo dia com computador. Então geralmente, quando eu acabo de trabalhar, de tardezinho, aí antes de eu desligar o computador, eu boto ele pra fazer essa otimização aqui, essa limpeza profunda, e vem aqui e marco. Você pode marcar aqui, e você pode botar aqui, tá vendo? Correção, automática, e deixa eu ligar o PC. Então deixa ele fazer um trabalho, depois ele vai automaticamente, ele vai corrigir tudo, e vai desligar o computador pra mim. Aí você pode botar também pra reiniciar, enfim, tem opções aqui, ó. Que você pode tá escolhendo. Tá? Então você veja que é um programa muito bacana, pessoal. E assim, eu já falei em outros vídeos aqui, esse programa, ele me ajudou muito mesmo, principalmente, que tem gente que fala assim, Ah, mas esse programa aí, pra quem tem computador fraco, não resolve, vai piorar. Não piora, gente. Eu tinha um computador, meu computador antigo era muito fraco, processador ruim, não tinha tanta memória RAM, eu tinha aí 4GB de RAM, mais o que? Não tinha placa de vídeo, computador, computador antigão mesmo, tá? Processador aí dual-core, pra você ter uma ideia. E eu tinha grandes dificuldades, pra editar vídeo, pra fazer as coisas, e depois que eu comecei a usar o, o Advanced Easter Care, olha, eu consegui trabalhar lá, tranquilo, durante muito tempo, fiquei ainda 3 anos e pouco, com aquele computador. Aí ele marca, aqui pra você, ó, tudo que ele arranjou aqui, que ele achou aqui, tá vendo? É só você apertar aqui, ó, corrigir. Corrigiu. Ó, itens na inicialização, se marcar essa ferramenta aqui, quer dizer que ele vai, quando você iniciar o Windows, reiniciar, ele vai fazer um reparo, muitas vezes a tela fica preta, e passa umas letras, é o Advanced Easter Care que tá trabalhando aí no seu computador, tá bom? E é sempre bom, a dica aí, é sempre bom, depois que você faz, essa limpeza aqui, é sempre bom você, você, reiniciar o seu computador, tá? Tem aqui a caixa de ferramentas, pessoal, eu vou mostrar só uma coisa aqui, já vou fazer o sorteio, se você quiser, ver mais, como o programa funciona, aqui em cima, no cardzinho, tem uma playlist, eu tenho uma playlist, no canal, dedicada, a tutoriais, do Advanced Easter Care, aqueles, são vídeos mais antigos, mas, são as mesmas ferramentas, então, você vê como, por exemplo, eu tenho vídeos, sobre cada ferramenta, dessa aqui, como usar, e tudo mais, até muitas pessoas, me perguntaram, me perguntam, quer ver, deixa eu mostrar aqui, para você rapidinho, deixa eu mostrar aqui, fechar tudo aqui, você está vendo aqui, essa aqui, é a minha área de trabalho, repare que eu não tenho lixeira aqui, outro dia, vendo o tutorial, teve um inscrito do canal, que me perguntou, Leonardo, como você fez, para tirar a lixeira, é simples, é através do Advanced Easter Care, o Advanced Easter Care, tem uma ferramenta aqui, está vendo aqui, My Windows 10, meu Windows 10, então, quando você clica aqui, ele vai fazer, o download da ferramenta, ele vai baixar a ferramenta, para você, o meu que eu já tenho, então, você tem aqui, você pode, marcar a lixeira, isso aqui, são as coisas, que você quer, que apareça, na sua área de trabalho, então, como eu gosto, da minha área de trabalho limpa, então, a lixeira, sempre vem, por padrão, eu deixo desmarcado, pronto, aí a lixeira, some de lá, bacana, né, então, muito bacana o programa, tem várias coisas mesmo aqui, que você pode estar utilizando, está vendo, tem muita ferramenta aqui, que, ó, e dessas ferramentas, tem gente que fala, ah, mas a versão free, é muito limitada, não é, pessoal, não é, se você quiser utilizar a versão gratuita, olha só, você veja aqui, ó, a maior parte das ferramentas, estão liberadas, está vendo, ó, para a versão pro, são uma, duas, três, quatro, cinco ferramentas, que só tem no caso, quem tem a versão pro, a versão paga, o restante, ó, tudo na versão free, você pode ter aqui, e utilizar essas ferramentas, deixa eu voltar aqui, trocar a tela, bacana, né, muito bacana, vamos fazer o sorteio então, pessoal, vamos lá, antes de fazer o sorteio, eu estou aqui no chat, coloca aí, que o pessoal gosta de ver isso aí, né, coloca aqui, coloca aqui no chat, da onde você está assistindo a live BPV, Leonardo, estou aqui de São Paulo, estou de Minas Gerais, coloca aí que eu vou ler aqui a tua cidade, vou mandar, e já automaticamente estou mandando salve aí para você, tá bom, vamos lá, coloca aí, vou dar um tempinho, porque tem um delay, coloca da onde você está assistindo a live BPV, Maurício Silva, já deixei meu like no início, é isso aí Maurício, no início, para quem não esquece, né, bacana, ó, Davison Brito, então, por que pagar pela Pro, porque a Pro, Davison, tem algumas vantagens, como eu mostrei lá, tem algumas vantagens sim, então, vale a pena? Vale, mas assim, se a pessoa não pode pagar, aí, usa a versão free, ó, São Paulo, Itaguaí, Maringá, Goiás, Goiana, mais o que, Rio de Janeiro, São João do Miriti, Minas Gerais, Taubaté, pessoal, é Portugal, tem um grande pessoal lá de Portugal, que acompanha aqui o canal BPV, ó, estou aqui em Petrolina, um abraço para todos, em Petrolina, ó, Rússia, Ceará, Feira de Santana, é Porto, Portugal, né, mas, mais onde, Santandré, São Paulo, Barra das Gaças, um abraço aí para todo mundo, está passando aqui rápido, mas deixa eu ver aqui, Maceió, Sergipe, Sorocaba, Maranhão, um abraço aí para todo mundo, Maranhão aí, Rocha Miranda, Virgílio, Água Doce, Pará, Duque de Caxê, Duque de Caxê aqui em Rio de Janeiro, Friburgo, Guarulhos, Muriqui, um abraço aí para o pessoal de Muriqui, Paraíba, um abraço, Belo Horizonte, Belém do Pará, Duque de Caxê, Brasília, Distrito Federal, ó, Eliezer, Curitiba, um abraço aí para todo mundo, Eliezer, em Curitiba, Vitória da Conquista, Canandos, Carajás, Pará, um abraço, um salve aí, obrigado pela audiência aí, tá, de todos vocês aí, Macatuba aí, o Murilo, um abraço aí, Murilo, para todo mundo aí da região, então vamos lá pessoal, vamos para o sorteio, tchan, tchan, quem serão, quem serão os ganhadores das licenças, e deixa eu falar aqui para vocês, que o que acontece, eu vou mandar, a gente mudou o esquema aqui, eu mandava uma mensagem, você tinha que me voltar a mensagem, eu mandava licença, não, eu vou já mandar, os 10 ganhadores, eu vou mandar licença direto aí, para você que ganhou, tá, já no primeiro e-mail, aí depois se você quiser me responder e-mail, né, só para eu ver que você recebeu, bacana, tá, então deixa eu botar aqui já, eu estou botando aqui na tela do sorteio, vencedores, deixa eu mudar aqui a tela, pronto, eu vou tirar aqui a webcam pessoal, para não atrapalhar, para você ver a tela direitinho, deixa eu ver aqui, pronto, sumi, tá aqui, ó, tivemos aí, duas entradas inválidas, eu vou aqui tirar essas entradas inválidas, pronto, vamos lá, serão 10 ganhadores, hein, vou apertar o botão, a sorte está lançada, vamos ver quem serão os 10 ganhadores, pronto, já temos aqui os 10 ganhadores, deixa eu dar um zoom aqui, para você poder ver melhor aí na tela, vamos lá, o primeiro ganhador foi o Pedro Rodrigues da Silva, de São Paulo, um abraço aí Pedro, parabéns, o segundo ganhador foi o Anderson Santos Assunção, aqui da Paraíba, se eu não me engano é Paraíba, mas quem, é, é, acho que é David, né, ou David, se eu estiver pronunciando errado, me perdoa, é, é, David Cortez, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o quinto ganhador foi o Rodrigo, Rodrigo Sebastião da Silva, Santo André, São Paulo, o quinto ganhador Igor Lima Caetano, Santa Maria Madalena, Rio de Janeiro, o sexto ganhador José Roberto Pan, de Santo, São Paulo, o sétimo Guilherme Pereira Antunes, Vitória Espírito Santo, o oitavo aqui, foi o Cláudio Menezes Filho, Recife, o o nono foi o Jonatas, Feira de Santana, Feira de Santana, Bahia, e o décimo ganhador foi o, a, a Denísio Oliveira, de, Ani, como é que é, Ananinduan, acho que é assim, Jesus, tá, então são esses os dez ganhadores, parabéns aí vocês que ganharam, vão ter direito a usar o programa aí, na versão pró, durante seis meses, aproveitem aí, curtam bastante, o desempenho aí, desse programa que é simplesmente maravilhoso, tá certo pessoal? Deixa eu mudar aqui para minha tela, prontinho, voltei aqui, deixa eu ver aqui o chat, o que vocês estão falando, a gente já vai já terminar a live, ó, são sete e trinta e cinco, terminar sete e quarenta, tá certo? Então, se quiser perguntar alguma coisinha, dá tempo de perguntar, eu estou aqui, estou olhando, vamos lá, deixa eu ver aqui, esse pessoal está perguntando alguma coisa, ó, o Pedro Rodrigo está aí, primeiro ganhador, parabéns, Celso Mário, magoei, não fica magoado não rapaz, quase toda segunda-feira, a gente está tendo sorteio aqui no canal, e por falar nisso, segunda-feira que vem, acho que vai ter coisa boa aí, tá? Vamos fazer surpresa aí, ainda não está certo, mas acho que vai ter coisa boa aí para vocês. Zemelo, é o que é? O benefício, qual a diferença do mais alto para o mais baixo? a pergunta está dividida, né? Aí ele reparou aqui a mensagem, vamos lá, estão perguntando aqui se a live vai ficar gravada no canal, vai ficar, tá? Pode assistir depois com calma, toda a live aqui no canal fica gravada, Geraldo Santo está perguntando, vai ter mais sorteio? Vai, fica ligado, a live BPV, ela acontece toda segunda-feira, às 8 horas da noite, e sempre, quase sempre está tendo sorteio sim, licenças, produtos, a gente faz sorteio de tudo aqui. O Vitor Godes está perguntando, BPV tem como colocar o Windows 8.1 32-bit, para 64-bit sem formatar? Não, Vitor, infelizmente não, você tem que formatar para poder mudar a arquitetura, tá bom? Cláudio Menezes, Leonardo, eu fui o ganhador, parabéns Cláudio, São Paulo, SPFC, eu também ganhei, mas é para toda a vida, craque, é, para craque aí, aí é por conta e risco, de cada um, né, por conta de risco de cada um. Negócio de craque é complicado, porque você nunca sabe, o que você está colocando junto, no teu computador, com o craque, né, porque o craque você tem que rodar lá, para ele poder, fazer a ativação lá, de forma fradulenta, do programa, e tudo mais, mas você não sabe, o que que vem junto, com aquilo ali, é nessa aí, que muitos pegam vírus, no computador. Anonymous Brasil, DDR3, versus DDR4, vai de DDR4, o mais novo, é sempre melhor, tá? José Benedito, sou de São José dos Campos, São Paulo, um abraço para todos aí, um abraço aí também, para o Eduardo Santos, Jonathan Silva, que foi também ganhador, um abraço, José Eduardo, Léo, manda um salve, para Londrina, Paraná, por favor, nunca te pedi nada, então, salve dado, meu querido, um salve aí, para Londrina, Paraná, para todos aí, Denise Abreu, estou ansiosa, pela aula de formatação, pois quero formatar, o meu notebook, sai essa semana, tá Denise, essa semana, já sai já um vídeo, sobre formatação, só que, fica ligado pessoal, que vai ter, vão ter, mais de um vídeo, de formatação, porque, são várias situações, tem a formatação, que você, vamos supor, você pegou um computador, que está ruim, não está dando imagem, está sem sistema nenhum, então, você tem que botar do zero, aí, você vai precisar, de um pendrive botável, mas, vamos supor, que você, já está com o sistema, funcionando, você tem um Windows, aí, você quer só trocar de Windows, então, dá para você formatar, de outro jeito, mais simples, então, eu vou mostrar, todas essas, esse jeito, de formatar, aqui no canal, tem uma playlist, quando você entra, na página principal, do canal BPV, tem a playlist, lá, série, formatação BPV, então, lá, vão ter, todos os vídeos, relacionados, a formatação, já tem alguns episódios, aí, como, fazer backup, dos drives, e tem outros lá, que eu, agora, esqueci aqui, tá bom, mas, fica ligado, aí, no canal, GB520, BPV, é melhor ter, muita memória RAM, ou um bom processador, cara, as duas coisas, as duas coisas, mas, assim, se você tiver que optar, entre um e o outro, eu sou, a favor de você, ter, um processador melhor, antes, antes de pensar, na memória, por quê? eu vou te explicar, o processador, ele é responsável, por processar, as tarefas, então, se você usa um programa, é o processador, que está empurrando, aquele programa ali, o programa, também precisa de memória? Precisa, mas, assim, qual é a vantagem, de você ter mais memória RAM, instalada no teu computador? É a vantagem, de você poder, fazer mais coisas, ao mesmo tempo, quando você tem bastante memória RAM, você pode, estar com dois, três programas abertos, estar com o navegador aberto, aí você está editando, o teu vídeo, no Sony Vegas, por exemplo, e ao mesmo tempo, você está utilizando, o Photoshop lá, para já fazer a thumbnail, aí, da capinha do seu vídeo, entende? Então, a memória RAM, ela te dá, esse respiro, esse, como que eu posso dizer, essa vantagem, mas, não adianta nada, você ter bastante memória RAM, e ter um processador fraco, porque, vamos supor, você vai abrir, tem bastante memória RAM, você abre vários programas, mas, se você estiver utilizando, os dois, ao mesmo tempo, processador fraco, ele não vai dar conta, de fazer os dois processos, não sei se você me entendeu, então, é melhor, por quê? Porque, quando você tem um processador bom, aí, você pode optar, não, eu tenho pouca memória, então, não vou ficar abrindo muito programa, porque eu, por exemplo, eu tenho 16 de memória RAM, e tenho um processador i5, que é um processador bom, então, o que eu faço muitas vezes, muitas vezes, eu estou utilizando o Vegas, o meu editor de vídeo, ele está lá renderizando, e isso é pesado, tá, puxa muito, mas, como eu tenho bastante RAM, e eu tenho um processador bom, eu posso, ao mesmo tempo, estar utilizando Photoshop, estar fazendo lá, já, adiantando a capa, né, enfim, e fazendo outras tarefas, então, é sempre bom você ter os dois, mas, para você escolher, vai de processador, processador bom, tá, o Denis Libor, está falando, o preço das memórias, nunca abaixam, é verdade, está demorando, cara, mas, vamos aguardar aí, pessoal, eu estou, eu estou crendo aí, que, a partir agora de 2019, as coisas vão melhorar bastante, aí, para o Brasil, tá bom, eu creio nisso aí, o Alkermi 1, Advanced Sister Care, estraga o PC, eu discordo, rapaz, eu, eu respeito a sua posição, mas, eu discordo de você, já uso esse programa aí, já, há mais de três anos, e, ele só faz, só traz bem, para o meu computador, recentemente, eu até falei, na live passada, eu fiz um teste aqui, eu fiz, pessoal aqui, no meu computador novo, eu estava fazendo, o preview do, do, do meu Sony Vegas, o que que acontece, eu, eu sempre usei ele, no total, qualidade total, e não travava, não travava, aí, eu formatei o computador, né, para trocar a versão do Windows, fiz uma instalação limpa, fazia tempo, que eu não formatava o computador, formatei, aí, eu falei assim, bom, eu não vou instalar, o Advanced TQ de pronto, não, vou fazer um teste aqui, deixar sem o programa, para ver se tem grande diferença, também, no computador, bom, né, porque no computador fraco, o Advanced TQ ajuda bastante, e eu fiz teste, e, para surpresa minha, o, o meu Vegas, ele não estava, é, passando o preview, em tempo real, estava, travando, congelando, eu tive que diminuir, a qualidade, de qualidade total, eu tive que botar, para a qualidade menor, para ele poder rodar, eu falei assim, caramba, aí eu fiquei na dúvida, eu falei, será que é da versão nova, do Windows, esse problema, ou será que é a falta, do Advanced TQ, aí, vou tirar a tema, aí, instalei o Advanced TQ, fiz a configuração, botei para ele fazer, o primeiro exame, ele troca, algumas configurações, do Windows, isso é normal, por isso que, mesmo quando você formata, ele mostra coisas, lá para fazer, porque ele, ele muda algumas, configurações do Windows, e não venham me dizer, que, ah não, mas o Windows, quando você instala, ele já vem super otimizado, para usar, mentira, não é assim, não é, ele vem, muito mal otimizado, até coisas normais, quer ver um exemplo, o Windows, vem por padrão, lá, para limitar, a tua internet, então, se você tem a versão Pro, você tem que entrar, no GPD, e tirar a limitação, lá, que ele bota, tá, ele bota por padrão, a questão de aparência, o Windows, vem lá, com tudo aquilo lá, independente, se você tem computador bom, ou se você tem computador ruim, ele vem com aparência lá, tudo, lá no alto mesmo, aí, quem tem computador fraco, toma prejuízo, que vai ficar lento, vai ficar bonito, vai ficar lento, então, você tem que entrar lá, e configurar, desabilitar, maior parte daquilo lá, você pode desabilitar, você ganha, bastante desempenho, você sente assim, no ato, a diferença, então, não venha me falar, que o Windows, ele vem ali, você formatou, instalou o Windows, ele está ali, pronto, mil maravilhas, para funcionar, que não é, não é bem por aí, mas como eu estava falando com vocês, eu peguei, botei o Advance, ele fez lá, toda a configuração, aí eu fui testar, o Sony Vegas, peguei, botei a preview lá, a vista prévia, no máximo, e botei o vídeo, para rodar, e rodou, sem travar, e aí, qual era, o que estava faltando, hã, diga a você, só podia ser, a questão do Advance System Care, ele faz uma configuração melhor, ele otimiza, otimiza, a prova é essa aí, tem gente que contesta, vai sempre contestar, meu querido, tem gente que mesmo que você, prove para a pessoa, que tal coisa é boa, se ela já tem na mente, que aquilo ali é ruim, ele vai continuar falando, que é ruim, e tudo mais, mas, eu respeito a posição de cada um, mas assim, é simples gente, ó, é que nem você que está aqui, estamos aí com, 280 pessoas ainda, né, heróis da resistência, então, ai, então o que acontece, aí, um exemplo, você que está aqui, você, ah não, mas eu não gosto desse programa, não use o programa, o teu Windows vai funcionar, normalmente, tem dicas aqui no canal, eu trago muitas dicas também, ensinando você, otimizar o Windows, sem utilizar programas, você também pode fazer, eu, eu, eu sempre promovo aqui, eu mostro, o Advanced System Care, porque é um programa, que eu uso, e eu sei que funciona, e tem muitas ferramentas, legais, ferramentas boas mesmo, tá, então vamos lá, é, vamos ver se tem mais uma coisa, eu esqueci de terminar a live mesmo, meu querido, já passou de 8h40, eu estou aqui batendo papo com vocês, ó, e a live está indo embora, está indo embora aí, mas foi bacana, né pessoal, foi bacana, eu espero aí, segunda-feira que vem, ter uma grande notícia aí para vocês, algo bacana para poder estar sorteando aí, e vou ver se já segunda-feira que vem, a gente traz aí o, eu marco uma live especial, um assunto bacana, para o Daniel estar aqui junto comigo, a gente está batendo papo aí com vocês, tá, então eu agradeço a todos aí pela companhia, pela presença, você que deixou seu like, você que ainda não deixou, deixa seu like aí, tá, para ajudar o canal, aquela meta, a meta aumentou agora, são mil likes, então eu preciso da tua ajuda, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva para você não perder a novidade, e ativa o sininho, para você ser avisado, ativando o sininho, já está difícil do YouTube notificar, imagina sem ativar o sininho, bom, meu muito obrigado a todos, eu vou ficando por aqui, um forte abraço a cada um de vocês, fiquem todos com Deus, e como é de costume, você sabe, nos encontramos no próximo vídeo.